E no Congresso da Aviação Agrícola no Brasil, que neste ano comemora 75 anos, eu tenho aqui a satisfação de conversar com o Gabriel Collier, adquiretor executivo da Sindag, e qual que é a importância deste evento aqui no nosso país? O evento é a grande vitrine da aviação agrícola no Brasil e para o mundo, afinal de contas é o único lugar que 170 expositores se reúnem para mostrar o que há de mais moderno nas tecnologias que vêm para atuar hoje na agricultura brasileira. Aqui temos drones e aviões agrícolas, um substitui o outro, como funciona? Um complementa o outro, afinal de contas a área que o drone atua, o avião não entra e vice-versa. Então hoje como é que funciona na prática? A empresa de aviação agrícola está passando a adquirir seus drones também, para poder oferecer um serviço melhor para o produtor rural, que é isso que nos interessa, independente se é com o drone ou com o avião, mas o produtor rural tem que ser atendido. Drone de mapeamento, para que será que ele serve? Você vai ver aqui, esse modelo é o Arator da X-Mobots e para isso eu vou chamar o Rogério para me explicar qual que é a diferença desse drone de mapeamento para o drone de pulverização. Um exclui o outro ou um complementa o outro, Rogério? Na verdade é exatamente isso, um complementa o outro. O drone de mapeamento, o nosso Arator, ele é um equipamento totalmente nacional, ele tem capacidade de mapeamento de grandes áreas, então um equipamento desse tamanho você consegue mapear 500 hectares no único voo, totalmente voltado para o agro e demais ações necessárias de mapeamento e geotecnologia. Por que a gente diz que eles se complementam? Para uma pulverização eficiente você precisa ter um mapeamento eficiente e toda essa área com precisão. Então você faz o voo com o Arator, mapeia, define obstáculos, define meta, programa de voo e transmite para o seu equipamento de pulverização. Aí o voo dele vai ser mais seguro, mais eficiente, o melhor desempenho do produtor nesse sentido. E fora isso eu estou vendo que é muito leve, olha, realmente é muito leve. E na hora que ele desce, como é que funciona também? O pouso dele é muito seguro, é um pouso por paraquedas, então ele deixa todos os sensores sem nenhum risco de dano. O voo dele é tranquilo e o pouso seguro, não tem erro, é robusto e o cliente não vai ter nenhum tipo de dano ou de perda com esse equipamento. Bacana e 100% nacional? 100% nacional e certificado, equipamento homologado pela ANAC. Eu estou falando aqui deste equipamento da Travicari, quem vai falar comigo é o Eduardo. Eduardo, o que ele entrega por ser 100% nacional? É um equipamento que foi desenvolvido especificamente para o piloto agrícola brasileiro, com as necessidades da pulverização aérea brasileira. Ele tem manutenção nacional, fabricação nacional, desenvolvimento de software nacional, ele está disponível para venda por um custo muito mais em conta que os importados, e entrega recursos de hardware e software muito melhores, muito mais intuitivos, muito mais fáceis. Hoje o piloto agrícola não vive sem esse equipamento, equipamentos de qualidade, equipamentos mais modernos, que tragam facilidades, que aumentem o rendimento operacional da aeronave agrícola, porque hoje, cada vez com os custos mais altos, nós temos que ser mais eficientes do que fazemos. Dentro do cenário nacional, a melhor opção hoje, para qualquer aeronave agrícola, para qualquer empresa agrícola, e qualquer fazenda que possui sua aeronave, é adquirir um equipamento nacional, e de uma empresa que está, desde 1970, trabalhando para a aviação agrícola. Somos uma empresa que nasceu nos primórdios da aviação agrícola, fabricamos 100% dos produtos que são instalados no avião agrícola para executar o serviço, e o GPS é um produto nosso, desenvolvido por nós, que é um sucesso muito grande. Hoje a gente tem mais de 700 equipamentos voando no Brasil, e ele é adorado pelos pilotos, ele é muito simples de usar, é muito fácil, qualquer operação que for fazer nele, é completamente intuitiva, ele te pergunta as coisas, eu quero iniciar um trabalho dentro da aviação agrícola, eu clico iniciar, ele me pergunta se eu quero iniciar um trabalho, continuar um trabalho, repetir, ou só voar até uma área. Então, eu inicio um trabalho, ele me pergunta alguns dados, se eu posso avançar, como é que eu quero criar essa área, se eu quero planejar essa área, se eu quero voar diretamente, definir alguns parâmetros do voo, do voar, vou inserir uma área, casualmente, nesse momento, eu não tenho uma área nesse GPS aqui, mas eu vou lá para a área de voo direto, e aqui, eu estou na tela de voo, se eu quiser começar uma área agora a partir de um ponto AB, ABC ou de outra forma, é bastante simples e bastante fácil fazer esse processo.